E aí pessoal, firmeza, que eu vou mostrar pra vocês aqui um vídeo de uma situação que ocorreu com a gente lá em Três Marias lá, que é basicamente o descuido com a natureza, né? A gente costuma falar, mas normalmente a gente não costuma tomar esse cuidado inteiro que a gente tem que ter com a natureza. O que aconteceu nessa situação? A gente foi pra Três Marias, fomos pescar num lugar que a gente não conhecia, e o nosso amigo esse de vermelho, que ele é o perueiro, ele resolveu levar outro amigo nosso que tem um problema de locomoção no pé, num bico, nesse bico aí onde está a perua. E o que ele fez? Ele colocou ele na perua, levou aí, tranquilo pessoal, até aí tudo certo, porque aonde vocês estão vendo aquele mato ali, aquele matinho ali, tá vendo aquele matinho ali no fundo ali, nas costas desse rapaz que tá segurando a enxada, que é o Luiz, isso daí não era água, isso aí era seco quando a gente foi. E o que aconteceu? A gente pegou, fomos com a perua, não fomos não, o Marcelo, que é esse rapaz, foi com a perua, e na hora de voltar, começou a chover. Quando começou a chover, a gente ia ficar no rancho mesmo, o Marcelo resolveu ligar a perua e levar o nosso amigo que tem problema no pé pro rancho lá e tudo, e beleza, né? Só que o que que acontece? Quando ele ligou a perua, a perua não pegou. A perua não pegou e começou a chover, nosso amigo não ia, começou a ficar escuro, ia ficar ruim de enxergar, ele falou, vou fazer o seguinte, nessa hora eu tava com eles, que eu voltei de outro lugar, vamos levar o Brito, vamos todo mundo a pé, a gente vai devagarzinho, e aí depois eu volto aqui pra tirar a perua, eu durmo aqui, nela mesmo pra ninguém mexer, aí, beleza, fomos pro rancho, dava uns 20 minutos andando, chegou no rancho e ele falou, ah, ninguém vai mexer na perua hoje à noite, né? Amanhã de manhã eu acordo, vou lá na perua, pego a perua e volto pro rancho. O que que aconteceu, pessoal? Quando chegou no outro dia na perua, a água tinha subido uns 5, 6 metros, e quando a gente começou a mexer nessa perua, não tinha, não tava o tanto de água que tava tendo aí, então ela subia constantemente, já tava em estado desesperador. A perua funcionou, funcionou na hora que chegou lá, mas com a subida da água, na hora que ligou ela patinou, e não se mexeu mais, foi só cavando o buraco. Então o que que acontece? Foi todo mundo que tava no rancho, a gente pediu ajuda, ficamos 5 horas, 5 horas nessa situação aí, desesperadora, porque a água não parava de subir. Tanto que a gente, eu não gravei a hora que a gente tirou a perua, porque no caso eu e meu irmão, a gente foi pra rua, pra ver se passava algum caminhão, e lá é uma ilha, é uma ilha, não é toda hora que vai passar alguém ali, com uma corrente ali, pra tirar uma perua. Então a gente fomos lá na pista, esperar passar algum caminhão, pra ajudar a gente, e a pessoa ainda teria que ajudar, no caso, nem sei se chegaria até aí. Então foi uma situação, aí a gente foi pra lá, nesse, no fim dessas 5 horas, mas graças a Deus, eles conseguiram uma corrente, um outro carro veio, e conseguiu tirar a perua, mas, meu, pensa num sacrifício. E o que que acontece? Nessa hora aí, que a gente tira a perua, depois no outro dia, a gente passa nesse mesmo local, e já tá totalmente cheio aí. Então a represa, ela não parou de subir, subia constantemente, quando a gente começou a mexer na perua, a água não tava nem na roda, basicamente. E ela foi engolida, quando tirou a perua, a água já tava na segunda roda de lá. Basicamente, o carro não foi engolido, pela represa, por muito pouco. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter, com a natureza, a gente tem que respeitar a natureza, não é um cuidado, é um respeito à natureza. Quem desrespeita a natureza, a gente, desrespeita a natureza, tá apto a, a arcar com as consequências, mas, graças a Deus, a gente conseguiu, tirar a perua aí, né? Passamos um veneno que foi um aprendizado também. Então, é sempre bom respeitar a natureza, pessoal. Aí fica aí umas imagens da situação aí, embaçada que nós passou, certo? Mas, graças a Deus, foi só mais uma história aí pra gente contar e tudo mais. E o mais engraçado de tudo isso, o que acontece? É que eu tava com a câmera na cabeça e só no meio dessa gravação que eu comecei a perceber que tava filmando, né? Que não foi pensado e tudo mais. Mas, aí ficou algumas imagens aí desse veneno que a gente passou aí. E é aquilo, né? O respeito à natureza acima de tudo. Graças a Deus, foi só um um susto, mas pode ser que quando seja com outra pessoa, não seja só esse susto, né? Perca o carro e tudo mais. Então, é bom evitar. Evitar. Hoje em dia, o nosso amigo que é o dono da perua, ele fala que tiver que andar duas horas no bico e levar alguém nas costas, ele leva, mas não vai fazer mais essas loucuras aí. Beleza, pessoal? É nóis aí. Não vou conseguir mostrar o resgate da perua, porque eu tava na avenida como eu comentei aí com o meu irmão, né? Na estrada principal de terra, mas graças a Deus a perua foi salva aí. Beleza, pessoal? É nóis!